Então malta, vamos lá dar início aqui a mais um vídeo Eu estou aqui com o amigo João, ele já se apresenta, já vai falar do carro em si Mas o que é que a gente pode deixar aqui a título de introdução? Estamos a andar hoje num dia de calor, portanto, temos de ter vidros abertos A gente vai tentar falar um bocadinho mais alto Estamos a andar no quê? Daqueles carros old school Que é a direção assistida a braço Não tem AC, tem CA, assim é que é Corrente de ar, chamada corrente de ar Portanto, estamos a andar daquilo que o Yur mais gosta Que é carcaças velhas com motores fortes Muitos de vocês me perguntam Porquê que eu não filme carros muito ligados à estética À qual eu vos respondo Eu filme carros ligados à estética Se acompanharem com a devida mecânica e com a devida jarda Como a gente gosta O canal é um canal de quê? De cavalos Este, meu amigo, tem aqui um Corsa com muita estética Mas depois, daqui debaixo do capô Temos um motor Bom, grande Com cavalos Nada a ver com o que veio de fábrica, não é? Nada a ver Portanto, vocês já estão a ver que vamos andar numa coisinha gostosinha Com força de baixas, com força de médias e força lá em cima Nada a ver com o carro que foi lançado Fiquem por aí, subscrevam já Agora deliciem-se aí com o mix Do carro E vai lá Até já que o homem já conta tudo Ele não vai esconder nada Um, dois e... Até já! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E de trás tem um para-choques Aftermarket que eu achei que ficava aqui bem Porque o original é muito curto E farolinhos tipo inpro Daqueles transparentes Está como eu gosto Não queres mais nada? Não queres mais nada? Não fala tanto, sei lá, um algaron, nada? Já podia ter posto até do GT ou assim, mas gosto, assim, limpo, limpo. Então, tu consideras o projeto esteticamente acabado? Sim. Não pensas fazer muito mais nada? Não, 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 não. Cá dentro temos os baquês, foi todo estufado na pele vermelha, com costuras brancas, até o tejadilho foi estufado. E aí temos manómetros, temos a rotação, isto é a temperatura quê? Isto é a temperatura exterior. Ah, é exterior? É, eu pensava que era baquês. Não, não. Temos a... De água? De água, temperatura de água e os volts da bateria. Ok. Isto aqui é para a mídia ir a ver toda a visão? Isto é para... Não. É, fica cheiro. Na altura eu tinha um leitor DVD externo e comprei o ecrã e pulou aqui. Entretanto já comprei este touch e está ligado um ao outro. Portanto, este dá a imagem e este dá o que está ali a dar também. E tem um amplificador de 6 canais que alimenta o SUV e as 4 colunas que estão aqui dentro. Porque tem sons aço. Tem. Tem foco. Este motor por cá achei que ficava bonito o carro e pronto e tem potência e também anda bem. Olha, antes de a gente falar da mecânica, posso puxar uma mudançazinha? Podes. A fila de força. Nada a ver com o 1.800, não é? Motor do calibre, 2.16 válvulas. De 150 com a cabeça COSUR que são os mais resistentes para o aço. Para o aço, não é? Aguentam porrada com fortura. Que é o X20 XE. 2.16 válvulas, 150 cv. Original, não é? Original, sim. Original. Tem uma linha específica para este motor para adaptar neste carro. Linha completa, tem coletores, linha e final. Sim. Qual é a medida, sabes? Só a ponteira é que não é de origem. Qual é a medida dela? É 60. É 60. É 60. Acho que é 4x1. Acho que é 4x1. Acho que é 4x1. Estavas-te para dizer que o teu bloco também já não está original. Já foi alargado. Não, este bloco no outro proprietário teve um problema nos segmentos e afins e foi reconstruído com o mais largo, com o ambiente para cima dos todos os segmentos. Ou seja, ele já está um bocadinho. Já tem ali mais qualquer coisa. Estar esta força em baixas já tem origem daquela medida assim assim. Acho que sim. Ele é muito bom em baixas, a arrancar, a sair do chão. Não, não. Vamos aqui, está a morrer e sentes logo muita força. Assim está bem, um projeto com estética, mas uma mecânica acompanhada. Ainda tens um filtrozinho com puxada ao para-choques. Bem, bem. A grelha, sim. Tens aqui a barra de topos ali de mecânica. Tens a bobina externa, não vejo? Qual é a bobina externa? Tenho uma bomba de gasolina externa, sim, de alto débito. Porque este carro de origem, como era de bomba mecânica, não era de injeção, tinha a bomba mecânica que não é suficiente para puxar. E por este motor aqui é? Este motor é a bomba exterior. É a bomba exterior, exatamente. É que é o meu albro, não. Não, é uma sem marca. O projeto está todo pronto. Está todo pronto. A única coisa que eu ponderava por era uma suspensão hidráulica. Porque eu gosto. O mar. Gosto muito. Acho que os carros conseguem ficar muito baixos mesmo. Que é o que eu gosto. Quanto queres, não é? Quanto queres. E depois para andar normal, põe-se para cima e pronto. Já não há tanto perigo de estragar. Digamos que o tuning assim estético aqui em Portugal morreu bastante. Morreu o mesmo, o mesmo. Bastante. Bastante. Agora é repros. E é suspensão ao ar, muitas vezes com as jantes originais. E é cabalos, cabalos, cabalos e pronto. E é para andar para a frente. Bem malta. Foi isto que está apresentado aqui o Corsasão. Vou-vos deixar aqui com mais uma segundazinha. Amanhã às a terceira. Amanhã às a terceira. A Corsasão achou até às seis, não é? Porque ele não corta. Está um Corsasão do Aço. Torrezinho que calibra. Atenção. Isto é um carro que não está feito para puxar, nem para curvar, nem para andar aqui nisto. Aliás, o homem estava a dizer que nem faz isto. Estou a fazer eu para a gente ter um vídeo com mais dinâmica, não é? Vez enquanto faço. Pronto, vai. Quando está. Quando está. Quando está. Já está a chibar. Já está a chibar. Bem malta, obrigadão. Um grande abraço. Um grande abraço. E um grande abraço. Boa noite. Obrigado.